Aí Glauber, aquele abraço pra você meu irmão, forte abraço do Batista Lima, desejar um 2013 cheio de paz pra você, pra toda a sua família, todos os seus sonhos que se realizam esse ano, com certeza, permissão de Deus. Fica na paz Glauber, abraço da família, meu irmão, como é pra você.